Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Seus lábios, pango executado pela Orquestra Augusto Lima para a Casa Edson, Rio de Janeiro.